Vamos em frente agora aqui com o nosso balanço geral. Olha aqui, gente, tá frio e uma sopa vem muito bem. Agora, boas notícias para o setor da construção civil. Para esse ano de 2021, espera-se o maior crescimento do setor em oito anos. E as inovações nos novos empreendimentos estão fazendo a diferença para aquecer esse mercado como a gente vê agora. É cada vez mais fácil transitar pela cidade e encontrar obras em andamento. Investir em imóveis é um bom negócio, especialmente no momento em que vivemos. Tem uma procura bem acentuada por imóveis, muito por causa de um movimento econômico que tem uma relação direta com o IGPM. Com o aumento do índice geral de preços médios, o dinheiro que estava parado no banco acabou desvalorizando um pouco. Então, muitas pessoas resolvendo optar e migrar para o imóvel, onde é um produto que acaba tendo uma ótima valorização a médio e longo prazo. Dentre as opções, os apartamentos são muito procurados. Esse prédio foi entregue mês passado e é um exemplo quando se fala em inovação. Aqui, o próprio condomínio tem bicicletas disponíveis para os moradores usarem. Para quem gosta, é possível se exercitar na academia. Também podem utilizar o salão de festas, que é amplo e equipado. E as crianças podem se divertir na área infantil. E aqui, cada ambiente tem acesso através de um código específico. Da mesma forma, os apartamentos que não necessitam de chaves, a porta é aberta com uma senha que o próprio morador escolhe. Inovações que o mercado exige para atrair novos clientes. Ele acaba trazendo toda a infraestrutura e comodidade que a pessoa gostaria de ter em uma casa, porém com segurança. O setor da construção civil é um dos que mais crescem atualmente. As pessoas têm procurado cada vez mais beleza e inovação. Mas também algo que é fundamental nos novos empreendimentos é a questão da segurança. Esse edifício, por exemplo, já tem câmeras logo na entrada do prédio. E é assim também nas áreas comuns, na parte interna do edifício. A gente também tem outros detalhes mais técnicos, tipo a porta corta-fogo, os tijolos anti-chama na área das escadarias, que também são outros detalhes. Por exemplo, o nosso portão eletrônico, ele é um portão eficiente, ele é rápido. Então a gente sempre pensa que esse cliente vai entrar com o carro, rapidamente esse portão tem que fechar para a segurança dele. Então tem alguns detalhes que acabam somando essa infraestrutura. Com tantas novidades, o mercado espera ainda mais crescimento nos próximos meses.